Você, um bandista, que morre de medo de perguntar qualquer coisa para o sacerdote do seu terreiro, porque sabe que a resposta vai ser Ah, isso é segredo e só quem pode saber são os autorizados para isso como eu. Ou, mas sim, sua entidade não te ensinou? Tenho duas coisas para te contar. Primeira, essa relação não é nada boa e não deveria ser normal, por mais que eu saiba que aconteça muito. Segunda, você não pode ir para a fase 2 da sua mediunidade sem ter passado pela fase 1. O que isso quer dizer? Não adianta você querer saber a resposta para tudo somente perguntando para suas entidades se você ainda não aprendeu como criar intimidade com seus guias. Ao criar essa conexão verdadeira, você não vai ter mais dúvidas sobre suas intuições e incorporações e vai saber exatamente quem é você e quem é o guia no desenvolvimento mediúnico. Para isso, você precisa participar da Semana Média de Terreiro, que vai acontecer no YouTube nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de fevereiro, às 20 horas ao vivo. Lá, eu vou abrir meu baú de conhecimento que me fizeram ser o top 1 de vendas em 3 categorias da Amazon com o meu livro Mediunidade na Umbanda. Clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado nos comentários e não demora para se inscrever porque é 100% grátis. Esse é o meu presente de começo de ano para você sair dessas relações que não te dão segurança na incorporação. Aproveita então e entra no nosso grupo do Telegram, onde eu vou te enviar muito conteúdo imperdível por lá. Te encontro em breve. Axé!